salve salve viajantes tudo bem meus amigos boa noite bom dia boa tarde estamos começando mais um vídeo bom bonito e de graça é claro aqui para o nosso canal um guassuano viajante hoje quinta-feira dia 22 de fevereiro de 2024 oração 21 horas com 21 minutos temperatura 25 graus nós estamos começando o nosso vídeo aqui na rodovia SP 340 Mojiguassu até Campinas nós estamos nos aproximando aqui da querida cidade de Campinas a cidade das Andorinhas e você lógico vem de carona comigo né eu aqui e vocês aí do outro ladinho da tela pessoal eu já fiz dois vídeos hoje mas resolvi fazer mais um porque eu não tenho nenhum vídeo gravado à noite aqui em Campinas então como eu estou vindo para cá é a oportunidade de fazer um vídeo noturno aqui na bela cidade de Campinas estou gravando aqui aqui na chegada pensei gravar aqui na rodovia né e vamos adentrar ali na querida cidade de Campinas eu quero deixar aqui meu abraço meu muito obrigado para você que é inscrito no canal que gosta aqui dos conteúdos do guassuano gente meu muito obrigado a vocês tá bom o canal existe é porque vocês estão aí aqui do outro ladinho da tela eu quero pedir para vocês não esquecer por favor o seu like do seu joinha isso é muito importante para nós você fazendo isso não vai ter custo nenhum para você é de graça e você vai estar ajudando aqui o guassuano a continuar produzindo conteúdos e você que chegou agora tá vendo o vídeo do guassuano pela primeira vez não é inscrito quero te convidar carinhosamente para se inscrever aqui no nosso canal para se inscrever você não vai pagar nada é de graça e você é muito bem vindo aqui no canal um guassuano viajante eu sou da cidade de mojiguassu vocês que já me acompanham já sabe né eu gosto muito bastante de mostrar a minha cidade também mostro as cidades vizinhas e quando eu tenho a oportunidade de gravar fora de lá como agora nesse momento eu ligo a câmera aqui trago vocês comigo vamos iniciar um vídeo aqui andando por dentro da nossa cidade de Campinas espero que vocês gostem eu tava vindo sozinho agora pessoal no carro e pensando aí poxa vida não tem nenhum vídeo gravado à noite Campinas né só tem um vídeo em Campinas é gravado durante o dia e a cidade deve ficar bem bonita agora à noite então vou ligar a câmera vou trazer os inscritos comigo é só eu na realidade eu estou indo para o aeroporto internacional de viracopos eu caminho certo para mim para lá seria eu não entrar em Campinas por fora né mas como eu estou com o tempo de folga agora são 9h24 eu tô indo buscar o meu chefe o filho dele e um amigo deles que vão chegar vai chegar 22h50 lá em viracopos quer dizer daqui uma hora e meia quase então eu tenho tempo então eu vou aproveitar essa esse tempo que eu tenho vou passar aqui por dentro de Campinas e vou trazer vocês comigo espero que vocês gostem vamos lá quem mora em Mojimirim Mojiguassu Itapira Espírito Santo Pinhal Aguaí Estiva Gerbe em sul de Minas esse é o caminho para chegar em Campinas você vai vir pela rodovia SP340 o nome dessa rodovia é governador Adhemar Pereira de Barros e a entrada em Campinas é por aqui pessoal nós vamos entrar aqui pela passar aqui por cima da rodovia Dão Pedro e já vamos acessar a cidade de Campinas entrar aqui próximo da CPFL como é conhecido o certo para vir para viracopos galera era eu virar aqui à direita ó que tá essa placa verde indicando aqui ó e aí eu saí aqui mas eu vou por dentro que eu vou sair lá em viracopos do mesmo jeito a única coisa vou demorar um pouco mais porque é por tem velocidade tem sinal semáforo né tem radar e tem o limite de velocidade que é menor mas vamos lá então cá estamos nós entrando em Campinas muitos inscritos novos chegando no canal gente meu muito obrigado a vocês pelo carinho pelas mensagens obrigado aí por vocês tá sempre incentivando aqui o Guaçuano a continuar nessa missão aqui de mostrar a minha região então galera entramos aqui na cidade de Campinas vamos passar ali próximo do Taquarau tá um tempo assim meio nublado acho que tá dando para ver pelas nuvens né o céu tá bem branco mas gente tá difícil a chuva não vem o tempo forma mas a chuva não cai quem sabe mais na madrugada ela aparece né graças a Deus que agora à noite tá dando aquela refrescada e hoje por exemplo lá em Mojeguaçu tava muito abafado nossa muito calor a umidade do ar tava bem alta a gente tava transpirando demais demais pessoal é esse prédio ali de frente nós é a CPFL que é a Companhia Paulista de Força e Luz é muito conhecido aqui em Campinas falar CPFL todo mundo sabe onde é o limite de velocidade aqui na entrada aqui nessa avenida é de 60 km por hora pessoal tem bastante carro elétrico rodando já né a gente acabou de passar por um ali tem curiosidade para dirigir um carro desse é não tem barulho tem barulho de motor né deve ser muito gostoso semáforo aqui não está funcionando pessoal tá até ali o pessoal da da Indec estão consertando semáforo aqui em Campinas tem que tomar muito cuidado apesar que desse horário eu acredito que já esteja 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 desligado mas aqui tem radar de avanço de sinal se você avançar o sinal tiver tipo amarelo e você avançar bem não naquele momento que você avançar não dá para vermelho pode esperar a multa que ela vai chegar mas acredito que até as 19 horas depois da 19 eles desligam esse sistema é justamente porque tem alguns lugares meio perigoso de você ficar parado né e o Campinas é uma cidade deve ter esse o milhão e duzentos mil habitantes mais ou menos é grande só que gente e algumas capitais aí do Brasil que não é desse tamanho a cidade é gigantesca eu já tive o privilégio né de sobrevoar por cima de Campinas já viajei de avião algumas vezes nós quando passa aqui por cima a gente consegue ter noção quanto isso aqui é grande é bonita as imagens noturnas né pessoal olha só e o vídeo anterior que eu gravei lembro de você vocês gostaram peguei assim um pouco do pôr do sol ficou lindo né as imagens olha pessoal aqui do nosso lado direito é o famoso e conhecido parque do taquarau aqui em Campinas é um parque bem grande bem frequentado e bonito já estive aí algumas vezes o termômetro ali da rua tá marcando vinte e sete graus mas aqui no carro tá marcando vinte e cinco vamos em frente eu devo chegar em casa depois da uma hora da manhã ainda bem que amanhã já é sexta-feira né pessoal pode ser que meu chefe fale pra mim começar a trabalhar mais tarde amanhã vamos ver vamos esperar a secretária dele me passou o horário que ele ia chegar hoje né e falou para mim marcos eu não sei se vai se ver com ele se na sexta-feira que é amanhã né se você vai entrar no seu horário normal se vai entrar mais tarde ou se você vai entrar no horário normal ele vai te liberar mais cedo para embora amanhã vamos ver como vai ficar né campinas é a segunda maior cidade do estado de estado de são paulo ela só perde em tamanho para a capital acredito que depois de campinas de você ribeirão preto depois são josé do rio preto piracicaba também é bem grande que nas caba eu acho que já ultrapassou é meio milhão de habitantes com toda certeza já deve ter uns 600 mil habitantes além do pessoal semáforo que você tem que tomar cuidado se avançar o sinal você pode tomar muito mas os carros para o carro ea moto passou provavelmente é deve estar desligado né então eu estava dizendo piracicaba também grande limeira deve ter uns 300 400 mil habitantes é araraquara são carlos tudo cidade grande são paulo tem várias cidades bem grande mas até onde eu sei né pode ser que eu não não esteja certo até onde eu sei campinas é a maior cidade do interior de são paulo gente eu aprendi a andar nessa cidade eu sei me virar bem aqui dentro viu tá meio tanto que eu venho aqui né direto eu tô aqui nessa cidade campinas o meu patrão com a esposa o plano de saúde deles é a grande maioria dos médicos atende aqui em campinas ou são paulo então eu venho muito no médico trazer eles no médico no médico né então eu tô sempre por aí ontem mesmo eu trouxe a esposa do meu patrão no médico aqui em campinas uma dermatologista essa aqui é a avenida norte sul linda essa avenida aí pra você que nunca veio aqui em campinas não conhece aí uma oportunidade de você passear aqui em campinas e de graça sem pagar nada o único pagamento que eu peço pra vocês é o seu joinha que também não vai te custar nada sei que tem muita gente que às vezes tem até vontade né tem desejo de sair de passear de conhecer mas às vezes não tem condições ou por financeiro ou por problema de saúde aí você acompanhando o canal um guassuano viajante você passeia sentado aí no sofá da sua casa estamos aqui bem próximo do hotel vitória que é outro que é um hotel muito conhecido aqui em campinas também um hotel muito famoso aqui esse prédio aqui ó hotel vitória dá pra ver o letreiro verde lá em cima dele ó penso que a diária aqui nesse hotel não deva ser muito barato não penso que deva ser mais de mil reais uma diária aí viu é é o hotel usando de luxo cinco estrelas vamos lá semáforo verde vamos embora gente vamos virar aqui a nossa direita esse aqui é o bairro do cambuí é um bairro de alto padrão aqui da cidade de campinas é um bairro boêmio tem muitos bares nesse bar pessoal galera da região toda vem pra cá aí nos barzinhos restaurantes e tem muito médico também muitas clínicas aqui nesse bairro o prefeito atual de campinas é um médico doutor dário saad eu não sei dizer pessoal se ele tá indo bem se ele tá indo mal se tá razoável não vou saber dizer pra vocês porque na verdade eu nem imaginava que eu ia gravar esse vídeo aqui à noite né que eu nem pensei só tenho que até virar copos aí no caminho que me deu esse estalo falei poxa eu tô com tempo eu não tenho nenhum vídeo no canal gravado à noite em campinas vou passar por lá essa avenida aqui que tá passando na nossa frente pessoal é a avenida Moraes Sales nós vamos cruzar ela vamos pegar a avenida Prestes Maia aqui ó por aqui a gente já vai começar a ver placa indicando o caminho pro aeroporto de vira copos lógico que acho que não vai dar pra ver né porque tá de noite mas por aqui já tem placa indicando o caminho a seguir aí pra chegar até o aeroporto o aeroporto de campinas pra você que não conhece ele fica bem retirado da cidade ele fica mais próximo de indaiatuba do que daqui de campinas ele é bem fora da cidade pessoal eu acredito que do centro de campinas até o aeroporto olha seguramente deve dar uns 30 km eles construíram esse aeroporto lá pra ele ficar fora da cidade mas a cidade já abraçou o aeroporto já cresceu muito a campinas ali na região do aeroporto vira copos então galera aqui é a avenida Prestes Maia cuidado com os motoqueiros que eles andam encoxando o cabo e a gente tá bem próximo da região central próximo da estação rodoviária mas o nosso alvo hoje é vira copos galera o áudio não o vídeo vai ficar um pouquinho longo tá porque eu quero ir até ali na saída já tá com 19 minutos então pede um pouquinho de paciência paciência pra vocês e não me abandone deixa fica aí comigo não me deixe sozinho aqui sei se a câmera conseguiu pegar tá relampiando ali pessoal sei não capaz de chegar de vir chuva eu encontrar com a chuva no caminho aí tava falando hoje com meu pai como tá difícil pra chuva chegar em Mojiguassu gente tem chovido em toda a região mas Mojiguassu tá difícil hein a chuva não cai que coisa tem caído chuvinha fraquinha chuvisqueiro mas uma chuva boa mesmo pra molhar a terra mesmo tá faltando e nós estamos próximo do do hospital acho que é Mario Gatti que chama hospital é nessa região aqui é Mario Gatti acabei de ver placa e aqui ó a placa do aeroporto de Viracopos aqui também ó daqui até o aeroporto deve ter ainda uns a uns 14 km nós vamos pegar a rodovia um pedaço da rodovia Santos Dumont pra chegar até até Viracopos já me perguntaram por que que o aeroporto tem esse nome gente é um bairro que que tem lá bem do lado do aeroporto bairro de Viracopos e por que tem esse nome também do bairro eu não sei e aí acabaram colocando o aeroporto internacional de Viracopos eu conheci esse aeroporto bem pequeno gente o pessoal tá tudo passando vermelho eu não sei se pode não melhor eu esperar né não tô com pressa então eu conheci bem pequeno e hoje vocês viram eu já fiz vídeo ontem lá do aeroporto é muito grande velocidade aqui nessa avenida 70 km por hora aí mais uma placa Viracopos Airport agora são 21 horas e 43 minutos o voo se chegar no horário né se não atrasar vai chegar daqui uma hora e daqui mais uns 20 minutos mais ou menos eu já estarei lá em Viracopos aí é bom que vai dar tempo de ir no banheiro vai dar tempo de dar uma olhada aqui nas redes sociais no celular aí dá tempo de sentar um pouco lá até eles chegarem beleza pessoal então é isso agora já estamos pegando aqui a rodovia Santos Dumont nós vamos encerrar esse vídeo por aqui fica mais esse vídeo para conta fica aqui o meu agradecimento meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui se você gostar desse vídeo compartilha comenta curte e não esqueça senta o dedo no joinha aí beleza gente então uma excelente noite para vocês e descanso e nós nos vemos no nosso próximo encontro beleza forte abraço a todos vocês fui